Música 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 Dua visão, Dua alende Depois fiz, um mês que eu fiz Hoje faz nove dias que eu vim da outra E aconteceu o que está acontecendo E é maravilhoso Música Música É maravilhosa Eu fiz as duas cirurgias E vocês estão de parabéns Oro muito por ele, eu acho ele muito competente Cuidador com os pacientes E falo bem dessa clínica para todo mundo que me pergunta Eu digo Após a aplicação do laser eu não uso Colírio nenhum Vou falar o óculos Me perdi demais Joguei meu óculos fora Estou enxergando a minha televisão de LCD Sem óculos Que eu nunca enxerguei E hoje eu estou bem A visão é o sentido mais importante do ser humano Um grande abraço e até a próxima Um grande abraço e até a próxima Um grande abraço e até a próxima